A próxima pergunta é, como você enxerga visionários como Bill Gates, Steve Jobs e Marcus Hugenberg? Eu honestamente não sou muito fã, eu acho que são pessoas que contribuíram muito, eu até assisti o documentário do Mark Zuckerberg na Netflix, eu vou deixar a descrição do vídeo para vocês caso vocês se interessam, eu achei muito bom, achei muito legal, mas eu acho que essas pessoas deram sorte, na minha opinião, elas deram sorte que, de forma alguma eu estou tentando desvalorizar o trabalho deles, mas deram sorte que eles pegaram uma coisa ali e conseguiram manter aquilo, então, ou seja, o mérito deles, por exemplo, se você pega a história do Steve Jobs, você vê que o Steve Jobs, na verdade, ele soube reconhecer as oportunidades e fazer a revolução, Então, ou seja, esse mérito, na minha opinião, para mim, como pesquisador de base, ou seja, eu me considero um pesquisador de base, uma pessoa que realmente coloca a mão na massa, acho que essas pessoas são simplesmente uma, elas representam a ponta do iceberg, Einstein mesmo disse isso, que ele estava apenas na ponta do iceberg, então Einstein reconheceu a própria ignorância, que se você pega os trabalhos do Einstein, por exemplo, de Bill Gates, Steve Jobs e Marcus Hugenberg, eles são apenas uma espécie de vetor para uma coisa, para uma revolução que estava acontecendo, e aí as pessoas são apenas um vetor para que isso aconteça, então elas não são a revolução em si. Mas eu sou muito fã do Alan Turing, porque o Alan Turing, além de ser o pai da computação, tem um filme muito bom, Imitation Game, eu vou procurar deixar tudo isso na descrição para vocês, o Alan Turing, ele, para a minha opinião, além de ter dado grande contribuição para a biomatemática, ele também é considerado um dos pais da biomatemática, ele é o criador do computador, tudo que nós temos atualmente como computação, nós devemos a ele. Talvez uma crítica que eu vou fazer às pessoas, porque isso não somente a minha opinião, isso também está em livros, tem livros falando sobre, nós temos um imaginário sobre o que é um gênio, e também temos, e já tem vários vídeos sobre isso, vários vídeos, filmes e livros questionando isso, que a gente tem aquela ideia do gênio sozinho, fazendo a revolução, na verdade isso não é verdade, se a gente olhar bem a sério, a gente vai ver que o gênio, na verdade, ele simplesmente tem um livro chamado Outliers, que eu vou deixar para vocês também na descrição, tudo isso eu vou colocar na descrição para vocês, que ele comenta como essas pessoas deram sorte, Einstein em si também, eu já havia chegado a essa conclusão muito antes de eu ler, Einstein teve sorte, Newton teve sorte, claro, a sorte não ajuda os despreparados, mas existem muitas pessoas que poderiam ter feito a revolução e não fizeram, porque não era o momento, e o mundo não estava pronto, talvez um dos maiores exemplos que eu gosto de citar é George Green, eu fui lá visitar, quando eu estive na Inglaterra, eu visitei o famoso moinho do George Green, que é onde ele fez todos os cálculos matemáticos dele, ele morreu, hoje em dia a gente não tem nenhuma foto dele, não existe foto do George Green, o símbolo dele é o moinho, lá onde ele fez os cálculos matemáticos, o Einstein foi lá visitar, vai pagar honras a ele, porque ele fez uma revolução enorme, que deu início à mecânica quântica e tudo mais, e sem ser conhecido, ele morreu aparentemente aos 40 anos, quando finalmente conseguiu entrar na universidade e morreu, então assim, tem vários exemplos na história da ciência, eu até sempre escrevi um livro sobre as pessoas que a história esqueceram, então eu realmente tendo a não ter grande glorificação por esses nomes, porque eu sei que eles são apenas vetores para grandes gênios. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto